Oi pessoal, eu sou o Amaro Neto, faço parte da equipe do Audioflix e sou do Estúdio Fácil. Hoje eu estou aqui na casa do meu irmão experimentando o novo MacBook Pro e para mostrar para vocês como é que eu consegui fazer funcionar a minha placa de som da Presonus, que é uma placa de som Firewire, certo? E esse cara aqui, o Mac Pro novo, ele só tem portas USB-C, como vocês podem ver. Ele tem quatro portas USB-C e não existe mais como a gente conectar diretamente nele Thunderbolt, Firewire, USB. Tem que sempre usar algum tipo de adaptador como esse daqui. Esse aqui é um adaptador USB-C, que é o novo tipo de entrada que a Apple desenvolveu. E ele transforma, adapta aqui para Thunderbolt, certo? E esse aqui é um adaptador que eu já tinha, que é um adaptador Thunderbolt para Firewire 800, certo? Tem uma diferença, não é a Firewire 400, é a Firewire 800, beleza? Então, esse aqui é o cabo Firewire da Presonus, vocês podem ver aqui atrás da Presonus como é que é a portinha. Se não está claro, dá para ver? Essa aqui é a porta de Firewire 800, que a Presonus utiliza. Esse modelo aqui é a Presonus RM32. E aí, vamos adaptar então aqui, ó, para Firewire 800. Do Firewire 800 que virou Thunderbolt, eu coloco no cabinho do Thunderbolt. E aí, vira USB-C e espeta aqui na entradinha. Qualquer entrada da USB-C do Mac vai aceitar, certo? Então, até vou fazer o seguinte, mostra aqui, irmão, por favor, grande irmão, vai ajudando. Vocês estão vendo aqui já o software, já instalei o driver da Universal Control da Presonus. Vou espetar então na USB-C, a placa já está ligada e vamos ver a mágica acontecendo. Olha o tempo dele. Beleza, reconheceu a placa Firewire, certo? Já com as configurações da última coisa que eu utilizei, então ele está realmente conectado na placa. Vou acessar o software. Não precisei reiniciar o computador, não precisei fazer nada. Está começando com a placa, tudo. Vou fazer aqui uma... Como eu estou na casa do meu irmão, não estou com nenhum microfone, não estou com nada aqui. Vou espetar direto uma musiquinha qualquer aqui do celular. Para poder... Para a gente poder ver o som entrando na placa. Beleza. Vou usar o próprio software da Presonus, o Capture, como alternativa para a gente fazer uma gravação pequena aqui, rápida. Na única porta que vai ter livre ali, que é essa de... Botei o tape-in da placa mesmo. Vou criar uma sessão nova aqui. Beleza, está entrando o sinal aqui. Vou desarmar todos os outros canais, porque não vou precisar desse aqui. Então, vou estartar a gravação. Está gravando o áudio dessa música que está tocando aqui no celular, que é o único canal que eu tenho ativo agora. Beleza, para a gente não demorar muito. É isso aí. Já está aqui o áudio. Vamos exportar esse track. Beleza. Vamos jogando uma pastinha... Base aqui. Olha, facilidades do Mac Pro, para quem ainda não tem. Genial. Genial. Teste. Press Sonos. Firewire. 800. Com USB-C. Ok, exportado. E vamos ver. Voilá. Genial, né? Se você ficou com alguma dúvida, pode mandar alguma mensagem para perguntar como fazer isso funcionar. Mas é impressionante mesmo. Funciona. Talvez o único cuidado que tem que ter é que esses adaptadores são originais da Apple. Então, neste modelo, com esses adaptadores originais para a versão USB-C e Firewire 800, deu certo. Não garante que isso vai funcionar com todos os outros produtos que usam Firewire. Então, é legal você testar o seu mesmo ou ter um irmão para poder experimentar com o Mac dele na sua casa. Falou. Até mais. Falou. 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 Legenda Adriana Zanotto